Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar uma dica para vocês. Quem quiser consultar toda a ideografia do nosso país, do Brasil, sem querer entrar em site específico, você pode baixar aqui nesse site do Instituto da Engenharia um arquivo KML com todos os rios do Brasil. É só você clicar aqui nesse link, é o link do Dropbox, e aí você vem aqui no seu Google Earth, ele vai estar aqui na pasta, vai fazer o download na pasta Downloads, ele vai estar aqui. É só você abrir esse arquivo aqui, tem que ter o Google Earth instalado na máquina, ele é um arquivo um pouco pesado porque ele tem toda a ideografia do nosso país. Ele tem os principais rios, os rios menores ele não tem, mas os rios principais ele tem. E aí você consegue consultar o nome do rio e também lagoa e represa, que seriam os açudes, os espelhos de água. Aí quando você abre, pessoal, ele aparece aqui, recursos hídricos do Brasil, com o golfe em sala de aula. Aí você abre aqui a camada, recursos hídricos do Brasil, tem bastante coisa, tem muita coisa. Aí você vem aqui, já está dividido por estado, e aqui por exemplo, rios, está vendo aqui? Você pode tirar aqui, unidades federativas, por exemplo, rios principais. Então aqui nos rios principais você vai ter, por exemplo, aqui em São Paulo, o famoso rio Tietê. Aqui, olha aqui, você vai ter o rio Tietê. Aí aqui, se você desabilitar, se você desabilitar, por exemplo, rios. Está vendo? Ele vai abrir aqui alguns rios. Esse aqui, por exemplo, é o rio Cotia, que é da minha dissertação. Então, é só você clicar em cima, ele dá o nome do rio, está vendo? Tipo, o rio dos Pereiras, rio Imbuimirim, Imbuimirim, rio Capivari. Está vendo? Aí aqui, se você tirar os rios, você vai ter os menores, por exemplo. Você vai ter os riachos, está vendo? São rios menores. Você clica aqui, por exemplo, ele vai dar para você isso daqui, que é um açude, um espelho de água. Por exemplo, se eu habilitar aqui, açudes. Está vendo aqui? Olha, que legal. Em verde, está vendo? Represa Pedro Bechet. Aqui é a represa do Guarapiranga. Represa Rio das Pedras. Aí você também vai ter lagunas. Outros, que seriam os rios menores e outros. Se eu habilitar aqui também nos rios, outros. Olha lá. Está vendo? Está vendo? Aí aqui ele não dá o nome, mas aqui ele dá as informações. Aqui, riachos. Está vendo aqui? Aí aqui tem todos os riachos. No Brasil inteiro. Se você habilitar aqui, olha que interessante. Olha como é denso. Está vendo? Esse aqui são os riachos. Aí você tem os rios também, olha. Né? Ó. E aí é só você pesquisar, né? Você pode consultar aí na sua região. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar o link na descrição com a fonte, né? Google Earth, sala de aula. E é isso. Bons estudos. Nós estamos aqui. E aí, olha. Obrigado.